O cavalo te mostra a verdade, nua e crua de quem você é. Pois é, imagine só, todos os seus defeitos, fraquezas, ali escancarados na sua frente. Mesmo aquelas coisas que a gente tenta esconder mais profundamente. Não tem jeito, do cavalo você não esconde. Ele joga na sua cara. Os moares então, ah, esses são implacáveis, não deixam passar nada. A parte boa de tudo isso é como uma sessão de terapia. Você fica diante de uma encruzilhada. Tem a chance de conhecer a ti mesmo, encarar as coisas e evoluir. Crescer como ser humano falha o que somos. Ou continuar escondendo a sujeira embaixo do tapete. As duas escolhas têm consequências. Na primeira, você encontra uma jornada infinita de descobertas. Muito e constante aprendizado. E aos poucos, vai descobrindo que ainda poucos sabemos. Mas estando aberto, o conhecimento e a sabedoria vêm a galope. E para esse caminho, o céu é o limite. Ou melhor, não tem limite. Na segunda, porém, você esbarra em suas limitações. E não consegue ultrapassar alguns limites e paradigmas. Acabe esbarrando no ego, na valentia ou numa falsa coragem. Na falta de paciência, talvez. Na falsa impressão de ser superior. Ou até de achar que tem direitos. Esbarra muitas vezes na falta de conhecimento. E até a humildade de ir buscar. Manifesta também muitas vezes na agressividade. Na busca de um adversário. Só para justificar as suas atitudes. Grosseiras e nada gentis. O problema desse caminho é que o teto é baixo. Você até evolui. Mas logo esbarra em si mesmo. E se defronta com todas ou algumas dessas questões. E aí, volta lá na estaca zero. Não tem evolução, muito menos progresso. Para todos aqueles que buscam a primeira opção, o Bonança TCMS pode ser uma escolha. Não é fácil encarar as nossas verdades. Para nós, é a única maneira. Não tem outro caminho. Todo dia encaramos o quanto é rico trabalhar com equinos e moares. Rico do ponto de vista intelectual. O quanto precisamos ser exatos, precisos, honestos, dedicados, humildes, serenos, habilidosos, leves, muito leves, de corpo, alma e espírito. Pois é, a gente precisa de tudo isso. E mais, precisa se reinventar todos os dias. Trabalhar com cavalos é trabalhar a si mesmo.